O controle biológico é uma forma de combater pragas e doenças na agricultura utilizando micro-organismos e insetos. No departamento de entomologia da UFLA, várias pesquisas buscam identificar e utilizar esses agentes no controle de pragas. E é o que você confere agora no Minuto do Campus. Existem vários agentes de controle biológico de pragas, que são organismos que são utilizados para o fazer o controle das pragas, visando a reduzir o uso de produtos químicos. Aqui no departamento de entomologia, nós temos criado várias espécies de inimigos naturais, os quais têm sido estudados visando o uso como agentes de controle biológico. Entre eles, nós temos os crisopídeos, que são esses insetos com coloração esverdeada. Na fase adulta, esses insetos, eles se alimentam de néctar, de pólen, de substâncias açucaradas que são encontradas na natureza. São as larvas que vão atuar como agentes de controle. Esses insetos, eles predam na fase larval, ovos de vários outros insetos, pulgões, moscas brancas, tripes, enfim, eles são insetos generalistas e podem se alimentar de uma diversidade muito grande de presas. Outro inseto que nós temos trabalhado aqui, feito também uma criação para pesquisa, mas com o objetivo de se liberar esses insetos nos cultivos, é um percevejo de tamanho relativamente pequeno, que é chamado de óreos. Esses óreos são considerados eficientes predadores de tripes em vários cultivos e os resultados que temos obtido são positivos. Tanto os crisopídeos quanto óreos, nós já estamos nessa fase de testes junto ao produtor. Por trás dessas pesquisas aqui, vem um trabalho que é aquele de conseguir uma produção desses insetos em larga escala. No caso do óreos, esses percevejos, eles já são comercializados. Já existem empresas que comercializam, que vendem esses insetos para os produtores. Mas com crisopídeos ainda não há nada. Então nós estamos buscando colocar esses insetos junto ao mercado para nós termos mais um agente disponível para o controle de pragas em diversos cultivos. Não somente em plantas ornamentais, mas em diversos outros cultivos onde eles podem encontrar presas adequadas para o seu desenvolvimento. Os resultados das nossas pesquisas têm sido publicados em diversas revistas, mas mais recentemente compilamos esses resultados em um livro que trata de diversos assuntos, entre eles, sobre o controle biológico com crisopídeos, com óreos e outros agentes de controle desenvolvidos aqui no Departamento de Entomologia da UFLA.